Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta e eu tô trazendo mais um vídeo top pra você. E claro que sim, estamos de volta pro Multinível. Eu estou muito feliz em poder compartilhar com você. Sim, eu voltei para o Multinível sim, tá? Então se eu fosse você, eu ficaria até o final desse vídeo pra você entender qual foi os motivos que eu quis voltar pro Multinível. Essa decisão eu demorei uns oito meses pra falar em público, na verdade em vídeo, isso mesmo. Eu já sei que você quer saber qual é a empresa, mas calma, fique tranquilo, eu vou falar pra você até o final desse vídeo. Mas antes de começar, eu quero deixar bem claro que eu, Júnior Renda Direta, entendeu? Eu só vou entrar, aliás, eu só entrei novamente pro Multinível porque é aí que eu vou te explicar. Tá ok? Beleza. Então, eu percebi que quando estava no Multinível e permaneci por sete anos com resultado, tá? Eu não fiquei um mês, dois meses, um ano, dois anos não. Fiquei sete anos com resultado, entendeu? Na empresa anterior, vi vários erros que se tornaram câncer, tanto pra mim, tanto pra minha rede e ao longo do prazo, assim, enfim, desde quando eu estava nessa empresa, muita gente sofreu muito, tá? O que aconteceu, né? Uma forte demandada da empresa, pessoas saindo da empresa, certo? Pessoas, líderes, consultores, bilhares de pessoas aborrecidas com a liderança, com seus upline, enfim, com seus downline. Eu recebia diversas reclamações diariamente. Quantas vezes perdi noites em claro, né? Pra... Perdi noites em sono, assim, não conseguia dormir, né? Pra poder ajudar essas pessoas que nem fazia parte da minha equipe. Eu não ganhava nem o real pra poder ajudar eles, essas pessoas. Mas eu tinha, sim, um propósito dentro de mim, na minha vida, pra fazer sempre o bem, tanto pras pessoas do multinível, independente de qual rede que fosse, certo? Nesta empresa, não só saiu apenas consultores, mas sim uma forte, várias lideranças, né? Grandes líderes, milhares de pessoas chateados, né? Com a postura de liderança, entendeu? E fingir, né? Que não estava ciente de todos os fatos que estavam ocasionando naquela época. Chega de ter, assim, seus sonhos frustrados, pessoal. Chega, né? Por liderança. Chega de você perder seus sonhos através de líderes, entendeu? Eu sei que dói muito. Eu entendo você que tá vendo esse vídeo. Você tá magoado, tá triste, tá aborrecido, entendeu? Eu recebia diversas mensagens diariamente, muitas reclamações a todo tempo, entendeu? Foram uns três anos recebendo essas reclamações, entendeu? De várias pessoas, de várias lamentações, entendeu? Então eu conheço muito o que você tá sentindo. Nessa caminhada, eu percebi grandes erros e sempre guardava comigo. Mas chegou uma hora que eu não aguentava mais de ver tanta gente desorientada no multinível. E pior ainda, via que não ia mudar. Enfim, eu vivia me questionando. Poxa, até quando eu vou atolerar isso? Até quando eu vou acreditar? Até quando eu vou entender isso? Entendeu? Será que tudo que está acontecendo é por causa da ganância, do dinheiro, etc? Cadê o respeito perante as pessoas? Cadê os líderes, né? Brigava entre eles, aos do online, ficavam sem direção. Tudo estava descontrolado, entendeu? Eu via muita gente perdendo a cabeça. Pior que é a pura verdade, tá pessoal? Esses erros que eu presenciei diariamente, vi que não era saudável. Tanto pra empresa, tanto pra marca, né? Enfim. E pra quem representava naquela época? Não é à toa que no Brasil não se fala mais dessa empresa, não é verdade? Parou. Cadê o burburinho? Cadê cada cidade, cada bairro? Enfim, cadê? 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 Fala aí. Não tem mais. Entendeu? E seria por isso que está se expandindo, né? Enfim, pra outros países. Será que vão permanecer no mesmo erro? Essa é a minha dúvida. Certo? Então, se pecar aqui no Brasil, imagina nos outros países. Hoje, ninguém quer falar da marca. Tem estado que só em falar o nome já tem estranheza. É muito triste isso, pessoal. E vamos falar de coisa boa. Na verdade, eu vim aqui pra falar de coisa boa. Por que que eu resolvi começar de novo no multinível? Agora, é comigo, certo? Vai ser muito diferente. Sério. Nós não vamos ser mais manipulados pelo sistema e nem muito menos pela liderança. Sim, vamos ter, sim, voz ativa nessa nova caminhada. Por isso que eu escolhi essa empresa, pessoal. Foi um dos meus primeiros requisitos a questionar. Pois tive que relatar toda a história que aconteceu, tanto comigo quanto vários líderes que caíram. Ou seja, tiveram suas equipes saqueadas, roubadas. Enfim, aconteceu muita coisa ruim. Eu só resolvi entrar novamente pro multinível pra continuar a minha missão, pessoal. Dando esse parecer, não quero, assim, mais esses erros, né? Eu gosto muito, né, de ajudar o próximo, de estar bem com as pessoas, tá entendendo? Dando orientações para os, assim, e graças a Deus, eu, Júlio Renda Direta, tive o prazer de falar com todos os diretores da empresa, com o Compaice, enfim. Eles me ouviram, entendeu? 100%. Eu falei dos erros, estou muito feliz em poder fazer parte, dando essa orientação para os diretores dessa empresa. Trazendo blindagem com as pessoas, informações que eu passei na pele por 7 anos, entendeu? Então, eu tive várias reuniões com eles. Mas por que, Júlio? Por que, Júlio Renda Direta? Gente, olha só, hoje eu, graças a Deus, eu tenho o meu site que está aqui em cima do vídeo. Aqui, ó, do lado, perdão. Está aqui, ó, entendeu? Hoje eu tenho o Júlio Renda Direta ponto com vários cursos digitais, várias pessoas, parceiros, entram em contato comigo para poder fazer um projeto comigo, entendeu? Além disso, eu sou, eu estou ingressando, né, no ramo de hortelaria. Eu amo de paixão, entendeu? Eu já tenho já um projeto piloto que já está em desenvolvimento, que é a Júlio House, que está aqui em cima, ó, no Instagram. É o meu Instagram e o do meu projeto que já está em franco crescimento. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, entendeu? Através dessa nova oportunidade de recomeçar novamente no Multilívio. Não é questão financeira. Graças a Deus, esses oito meses, nove meses que eu estou afastado, aconteceu muita coisa na minha vida. É pelo propósito, entendeu? Aqui, meu amigo, nessa empresa, ninguém vai roubar o teu sonho, não, entendeu? Hoje eu vim aqui falar sobre isso, né? A volta, o retorno, entendeu? No Multilívio. E o melhor, né, para falar aqui para você agora, nós já temos praticamente mais de 2.500 lojas que já existem aqui no Brasil, certo? Estamos, sim, passando o processo de transição para o Multilívio, tá entendendo? E eu quero convidar você para conhecer o plano de marketing dessa empresa, que está na descrição desse vídeo, tá? Você vai pedir um vídeo para mim para você poder ver como é que é o plano de marketing, ou no meu WhatsApp que está aqui, ou no card desse vídeo, tá? E falo você, que está vendo esse vídeo, quem começar comigo vai beber água fresca. Eu vou apenas ajudar 100 pessoas indiretas a mim, entendeu? E quero muito ajudar você a trabalhar de forma honesta, a vender os produtos da empresa. 2.500 lojas já existentes, A empresa é muito famosa e ela está fazendo a transição para o Multilívio. E é por esse vídeo que eu quero te convidar para a gente trabalhar junto, forte, entendeu? Porque junto vamos começar uma nova história. Me peça o vídeo do plano de marketing dela, do meu WhatsApp que está aqui, tá bom? E aqui em cima, no card, tá? E veja esse vídeo e você vai sim estar junto comigo, vai ser meu direto, vai trabalhar comigo. E vou te falar uma coisa, eu trabalho 24 horas full time, porque eu amo fazer isso. E vou falar uma coisa para você, não é por causa do dinheiro, e ele é consequência. Hoje eu tenho dois negócios, hoje nós temos a Tix Capital, que é uma das melhores ferramentas, que, na verdade, são três robôs que a gente trabalha. Fora isso, muita coisa tem a Tix Capital, entendeu? Eu tenho aqui a Junior House, que é o meu projeto piloto, que já tem mais de 260 clientes. E eu estou muito feliz. E eu estou muito feliz de estar junto no Multilívio e com você. Tá ok? Então, me pegue o vídeo do plano de marketing e adicione no meu WhatsApp aqui, que é o DDD21, dígito 9, 7343, 1512. E você pode ver aqui o vídeo na descrição ou no card aqui em cima. Tá ok? Até o próximo vídeo.